Oi meninas, olha eu aqui de novo mostrando pra vocês um pouquinho de Maragogi da nossa praia de Maragogi a nossa praia é fantástica quando eu digo que estou no paraíso é porque realmente eu estou no paraíso vou dar uma mostrada pra vocês desculpa que eu não sei filmar muito bem, tá? mas dá pra ter uma ideia estão vendo? é nesse paraíso que eu moro e eu queria dividir um pouquinho com vocês do que tem de bom aqui eu acho Maragogi maravilhoso, tudo de bom apesar de estar indo morar em outros lugares nós fizemos um passeio de bug vou mostrar pra vocês o bug que o bugzinho é o nosso ganha-pão aqui que nem eu disse pra Fran que ela ganha vida com caminhão que eu acho maravilhoso e eu ganho a vida de bug vou mostrar pra vocês o bug ó, tá ali com o meu piloto dando um tchauzinho pra vocês e a praia a praia não tem o que falar dela de bela que é eu sou uma encantada por Maragogi ó, sempre suando, gente sempre suando descabelada de boné que eu vi lá de fora lá das casinhas que eu vou mostrar pra vocês depois como é que está mas então é isso, tá? não vou me demorar que depois pra carregar como você sabe é aquela novela tá? um beijo pra todo mundo que o domingo seja excelente pra todos tchau, tchau